Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que apresentação emocionante de Alex Santana. A gente vai falar sobre isso, sobre a emoção ao lado do seu pai, do fato dele ser corintiano na essência, né? E de como ele pode agregar no time depois da ótima estreia que ele fez. E a projeção pra esse jogo dificílimo contra o Bahia e com mudanças. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Não é todo dia que a gente vê um jogador emocionado, identificado. Claro que a gente sabe que esses caras ganham muito dinheiro porque é uma ascensão social. O futebol gira em torno de muito dinheiro. Então o jogador profissional que consegue chegar na elite, não é a realidade da maioria. Apenas 5% chegam pra disputar uma série A, uma série B, ganhar um salário relativamente interessante. É muito difícil realmente chegar onde esses caras chegam. Mas é muito bonito quando a gente vê, além da parte financeira, além da parte racional do fato do cara ser jogador, ter que jogar quarta e domingo e tudo mais, a parte emocional, a parte afetiva. Eu sei que tem muitos jogadores que chegam no Corinthians e dizem, né? Ah, eu sou o torcedor do Corinthians na infância, meu sonho era jogar no Corinthians. Isso acontece muitas vezes. Mas é raro ver o que a gente vê, o que a gente viu na apresentação do Alex Santana. Ele recebeu a camisa das mãos do seu pai, o seu José, que estava visivelmente emocionado. Mas assim, chorava em vários momentos ao longo da entrevista. Ele se sentou ao lado do Alex Santana. O próprio Alex estava muito, muito, muito emocionado pela relação que ele tem com a família, com o pai. Ele revelou que perdeu a mãe aos 14 anos e que a estreia dele, a forma como a gente viu ele jogar, foi porque, segundo ele, ele jogou pela mãe, ele jogou pela família, ele jogou pelo pai. Ele jogou por aquele garotinho que assistia o Corinthians quando criança e que tinha um sonho de um dia vestir a camisa do Corinthians. Então, cara, foi muito bonito, porque a gente viu a liberdade. Tem muito jogador que fala assim, ah, meu sonho era estar aqui. Claro, porque o Corinthians é um grande clube, né? Então, o jogador que às vezes fica rodando, fala, não, eu queria viver essa experiência, não, o Corinthians é legal e tal. E está tudo certo. Realmente é uma escolha que muitos fazem vestir a camisa do Corinthians pela atmosfera que a arena oferece, por ser um clube de massa, por dar uma visibilidade que poucos clubes dão, talvez nenhum, talvez o Flamengo, em termos de representatividade, em termos de até mesmo vitrine para a seleção brasileira. Não há comparação nesse sentido. Então, muitos jogadores gostam de, ou gostariam, ou querem jogar no Corinthians. Mas quando você vê que o cara era torcedor mesmo, faz diferença. É muito diferente. E a gente viu a estreia do Alex Santana, né? Ela foi espetacular nesse sentido. O cara correu demais. E agora está explicado, né? Ele tem uma história com o clube. Ele é do interior de São Paulo, foi revelado pela base do Inter, né? O Inter garimpava muitos garotos há alguns anos, né? Hoje, acho que esse processo mudou um pouquinho, de outros estados, né? E participava da formação do atleta. Tinha uma base muito qualificada. Hoje não é tanto assim. Então, o moleque vai, muitas vezes, onde tem oferta num grande clube, né? E aí o cara virar, mexer, se destacar no Botafogo. Jogou até na Bulgária. Depois, no Atlético Paranaense. Chegaram o Corinthians. Olha toda a trajetória que ele fez. Eu imagino que passou um filme na cabeça do Alex Santana. Foi muito bonito mesmo. O seu José ali emocionado. Não tem como não se emocionar. Não tem como não se emocionar. E assim, é claro que a gente não sabe o que vai acontecer com o Alex Santana, com o Corinthians na temporada, que está vivendo um período difícil. Mas, de novo, eu acho bonito. Eu ainda me emociono com esse tipo de coisa, porque eu acho que é raro. É raro num futebol tão maluco, corrido e financeiro, né? E capitalista, a gente vê algo tão bonito, tão emotivo, tão sensível. E é claro que o Alex Santana falou sobre outras coisas, falou sobre a perspectiva do time. Ele falou que não pensou na dificuldade que o time está vivendo, né? Do tipo, não importa, eu vou para ajudar. Eu vou para... O Corinthians é gigante e eu quero estar jogando. Ele pediu para jogar, tanto que ele chega na segunda, joga na quarta. Falou que foi incrível, né? A torcida tomou... O time tomou um gol contra o Criciúma, a torcida começou a gritar mais alto. Então, tudo isso mostrou para o Alex Santana que ele realmente veio para o lugar certo, que ele está muito feliz com a escolha dele. E aí, sobre as funções que ele exerce no campo, é importante, né? Porque eu tinha uma ideia que ele pudesse concorrer com... Porque eu não tiraria o bidon do time, pelo menos na minha avaliação, e acho que ele não perderia a vaga, que ele concorreria com o Coronado e o Garro. Mas ele já entra, até pela característica que ele tem, de ser esse segundo homem, segundo volante, um cara mais condutor, ele acabou tirando o bidon no último jogo, com o Ranieri na primeira função. A questão é que contra o Bahia, nesse domingo, o Ranieri está fora. Então, eu imagino que o bidon vai fazer a primeira função, e o Alex vai fazer a segunda, vai se manter no time, e você tem o Rodrigo Garro mais à frente, podendo ter o Coronado no segundo tempo, ou inverter, dependendo do que o Ramon Dias vai escolher. O Fagner também é uma novidade, imagino eu que vai começar o jogo, porque o Mateuzinho está com dificuldades técnicas aí, e o Fagner recuperado de lesão. Tudo bem no primeiro jogo não começar, no segundo eu acho que ele já tem que começar, mesmo que ele sinta alguma coisa, saia antes, mas ele tem que começar como titular. O fato é, o Alex Santana respondeu, dizendo que pode fazer primeira, segunda e terceira função. A terceira função é aquele, no caso, seria um meia, mas um volante que volta para marcar, que recompõe e tudo mais, dependendo da disposição tática do time. O fato é, ele pode jogar em qualquer uma das funções do meio campo, é um jogador extremamente versátil, e está muito afim, está muito afim. Está muito claro que o Alex Santana quer dar muito certo no Corinthians. O torcedor, a partir de agora, vai ter um torcedor dentro de campo. Vai se sentir representado pelo Alex Santana, defendendo as cores do Corinthians dentro das quatro linhas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E pelo seu José, que vai ficar torcendo pelo lado de fora. Bonito. Bonita a emoção de Alex Santana, um cara que pode ajudar muito, nesse momento em que o Corinthians está se mexendo no mercado, está trazendo alguns reforços, que contratou um novo treinador, que precisa sair de onde está, é importante você ter jogadores desse quilate. E para fechar, tem mais uma novidade, né? O Corinthians anunciou a contratação do Charles, aquele volante que era do Inter, Ceará, esporte, estava no futebol da Dinamarca, 28 anos, jogador muito alto, que já falei aqui, surgiu muito bem, foi comparado ao Toni Kroos na base do Inter. Depois ele teve algumas oscilações, vem com um pouquinho mais de idade, mais maduro, uma rodagem na Europa e pode muito bem colaborar. Eu sempre falo isso, né? O Ranieri, que vinha muito bem, de repente teve uma queda nos últimos jogos. E a gente não sabe se é uma questão de dificuldade, exigência da temporada, se é uma oscilação natural do jogador, se é o contexto do time, dele estar mais exposto, né? E aí, obviamente, ele acabou sofrendo muito desgaste, inclusive, nos últimos jogos, mas ele precisa de uma concorrência, porque até então o Ranieri não tinha. O Ranieri tinha que jogar todos os jogos, ele estava muito bem realmente, de repente ele começou a oscilar um pouquinho. Você precisa ter um jogador ali para concorrer com ele. Seja o Bidon na primeira função, seja o Alex Santana que chega para compor, seja agora o próprio Charles, que a gente vai ver onde se encaixa, como uma alternativa para o Alex Santana, uma alternativa para o Bidon, que daqui a pouco pode ser vendido, para o próprio Ranieri. É importante ter grupo, ter elenco, tem o Facundo aí, né? Que está sendo especulado, né? O volante uruguaio, enfim. São jogadores que o Corinthians acabou perdendo, né? Perdeu o Paulinho, o Maicon lesionou, não volta esse ano, então você precisa repor. Trata-se de uma reposição e, ao mesmo tempo, uma necessidade de você agregar qualidade. Eu, assim, não acho que o Charles chega para ser titular, mas ele pode muito bem concorrer, disputar uma posição e, como eu não tenho visto ele jogar no futebol da Dinamarca, pode ser que ele chegue aqui, performe e a gente entenda que ele mereça mais oportunidades. O Hugo, eu mordi minha língua, eu achei que não precisava, de repente ele faz um jogo espetacular já na sua estreia e se fixa e se firma nesse momento como titular do gol do Corinthians. Então, esses reforços, muitos deles, daqui a pouco estão vindo e a gente imagina, não, não vão ser titulares, vem para grupo. Daqui a pouco, os caras chegam aqui e dão a resposta e, bom, o futebol é isso, né? O futebol também é momento. Sobre os dois atacantes, né? São negociações que estão sendo tocadas pelo Fabinho Soldado com sigilo, com muito sigilo, eu não sei os nomes desses atacantes, mas eu sei as posições. Uma delas é um atacante de beirada e o outro é um centroavante. Então, o Corinthians, ele quer... Até achei curioso isso, né? Porque tudo bem que recentemente o Corinthians negociou com o Balotelli, mas às vezes a gente também... Qual foi a avaliação técnica, né? Que tiveram para negociar com o Balotelli, se ele já tinha sido oferecido em janeiro e recusado, inclusive pelo Cifute, volta a negociar, às vezes, né? A avaliação do Augusto foi marketing, trazer um jogador que pode dar certo ou não, mas não especificamente porque necessitava de um centroavante. Não, mas o Corinthians entende mesmo que precisa de um centroavante. Há muita gente desapontada lá com o Yuri Alberto, pessoas que acreditavam muito no Yuri Alberto estão desapontadas, né? Com ele. E o Corinthians quer um centroavante, sim, no mercado da bola. E além do centroavante, quer também um jogador de beirada de campo, né? Um ponta. E o Corinthians já conversa e negocia com dois jogadores, um ponta e um centroavante. Repito, não sei o nome desses atletas, mas sei que não é o Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata deu meio que uma esfriada porque o Corinthians se assustou demais com os valores, tá? O Corinthians não tem grana para comprar o Plata agora, a não ser que o cenário venha mudar, o time lá do... Qual que é o time dele mesmo? Porque é tanto time que a gente tem analisado aqui. O Al Saad, né? O Al Saad tem pedido muita grana, pediu muita grana. O Corinthians chegou lá para fazer a consulta, para tentar tirar ele do time árabe e pediram, enfim, muita grana pelo jogador. O Corinthians não vai investir mais de 10 milhões de euros num atacante equatoriano. negociação deu uma esfriada. Não estou falando que terminou, tá? Terminaram as negociações. Enfim, é um nome que foi colocado aí no mercado. O Corinthians tentou, mas deu uma esfriada. Então, o que eu queria dizer para vocês é que esses dois atacantes que o Corinthians estão negociando são dois nomes que pintaram aí no mercado, que não é o nosso querido aí Plata, né? O Equatoriano Plata, de 23 anos. Mas, né? Agora a gente precisa aguardar para saber quem são esses atletas. O Augusto deixou isso a cargo do Fabinho Soldado. É ele que negocia. O Fabinho que está cuidando especificamente desses dois casos, né? E, inclusive, o Augusto passou para o Fabinho um valor, um valor que é disponível para os atacantes, né? Falando, ó, o que a gente pode gastar é isso, né? Dinheiro que está entrando, enfim. E o Fabinho abriu negociações aí com os jogadores que ele sabe até quanto, né? Ele pode pagar. Então, agora, né? Fica a cargo do Fabinho essas duas transações que eu acho... Eu posso... Uma coisa que eu posso... Uma coisa que eu posso... O Vene Casagrande está dando que o Plata foi oferecido ao Flamengo, né? A diretoria descartou o nome do Equatoriano de 23 anos. O jogador interessa ao Corinthians. Sim, interessa ao Corinthians, mas a gente já está informando que deu um pouquinho de... Deu uma esfriadinha. Agora, fica aí a critério, né? Fica aí a critério do Fabinho Soldado conseguir fechar ou não essas negociações, mas a ideia era fechar o Charles e mais dois atacantes e encerrar assim, né? O ciclo aí de contratações, claro, né? Ainda, né? Levando em conta lá os dois volantes que o Corinthians está tentando que são negociações que pra mim acho muito difícil dar certo, darem certas, né? A questão dos volantes depois eu vou explicar pra vocês. Mas os atacantes é uma fonte muito boa mesmo e o Corinthians está em busca desses atacantes. Agora, né? Quem são esses atacantes? Aí fica mais difícil. Com que dinheiro, né? Com que dinheiro o Corinthians está em busca desses atacantes? já que atacante é caro, né? É mais uma informação exclusiva pra hoje. Ó, o Corinthians vai receber 200 milhões até o fim do mês. Exclusivo. Aliás, é o seguinte, né, velho? Exclusivo que o Corinthians negocia com dois atacantes e exclusivo que o Corinthians vai receber até o fim do mês. vou falar a data, né? Que a diretoria espera receber a grana e de onde vem essa grana. Com tanta informação exclusiva, meu amigo, é vinheta, sai da sala, quebra tudo, motoboy acelera no corredor. Falar sobre isso, Corinthians, a informação que eu recebi é que o Corinthians espera até o o próximo o próximo dia 25 receber 200 milhões de reais, tá? Só uma informação também é importante, vou dar uma balançada aqui porque foi treta, meu irmão, foi treta. Escarem tretando aqui. Hein? Corinthians espera aí receber até o o o dia 25 até o dia 25 desse mês. Corinthians espera receber aí essa quantia, né? o que você espera receber essa quantia no valor de 200 milhões de reais, tá? É bom a gente é bom a gente entender uma coisa, né? Que é de onde vem a grana, tá? 150 milhões desses 200 já faz parte do adiantamento da televisão do acordo de televisão que o Corinthians fechou. a XP vai fazer um empréstimo pro Corinthians, né? Intermediada pela XP um empréstimo com juros bem abaixo do mercado e o Corinthians desses 200 150 é só da televisão foi um contrato de 5 anos que vai dar mais um pouco mais de 1 bilhão mas existe esse adiantamento que na verdade é o empréstimo a ser pago repito, com juros mais facilitados e que ajuda bastante os outros 50 milhões fazem parte de jogadores de vendas de jogadores casos do Carlos Miguel do Murilo e outros atletas aí que eu não sei o nome enfim mas são jogadores são é uma receita que o Corinthians vai receber então a diretoria espera tá? a diretoria espera receber esses receber esses 200 milhões até até o próximo dia 25 e aí sim né? poder investir aí em contratações enfim vários e também pagar as contas né? que é é muito importante não dá pra dizer que o Corinthians vai pegar 200 milhões investir em contratações que não vai mas aí você já começa a entender porque que o o Corinthians está de olho em atacantes porque que o Corinthians está fazendo proposta fez proposta pelo Facundo é ao clube uruguaio enfim Corinthians né? tá tentando sabe que vai receber uma grana e e tá tentando se reforçar na na temporada tentando se reforçar aí com com a grana que tem é pra receber então gente é agora meus amigos é torcer realmente pra esse dinheiro cair até o dia 25 né? vem num bom momento a janela tá tá aberta o Corinthians pode enfim investir em reforços 200 milhões de reais tá? E continuando falando do Corinthians e a torcida hoje tem Corinthians em campo Bahia e Corinthians lá na Fonte Nova duelo difícil para o Corinthians o Bahia que está nas primeiras colocações aí do campeonato brasileiro e o Corinthians ainda segue aí na zona do rebaixamento e a informação que saiu hoje é que o Corinthians pode ter um novo esquema tático pra esse jogo contra o Bahia o Ramon Dias vem testando aí a formação com três zagueiros faz dois meses que o Corinthians aí usou essa formação de lá pra cá não usou mais e o Ramon Dias vem testando aí nos treinamentos modificações no esquema tático do time o comandante aí realizou o treino antes do embarque para Salvador com KK Félix Torres e o André Ramalho como titular na defesa né lembrando que na terça feira contra o Criciúma o Corinthians nos minutos finais colocou três zagueiros né o Ramon Dias testou nos treinamentos e pode ser aí uma surpresa né três zagueiros aí mudando o esquema tático do Corinthians outra mudança também que pode ocorrer é no meio campo uma vai ser forçada porque o Ranieri está suspenso nesse jogo e provavelmente Bidon ou Rian devem substituir o jogador ao lado do Alex Santana né outra mudança que pode acontecer é o do Fagner no lugar do Matheusinho que até o momento não representou aí o manto corintiano né o Corinthians enfrenta o Bahia às quatro horas da tarde o jogo vai passar aí na TV aberta na TV Globo então o Corinthians procura pontos né pontuar pelo menos para tentar cada vez mais escapar da zona do rebaixamento o Corinthians que procura atacantes no mercado da bola e o Roberto vive uma seca de gols oito partidas sem marcar gol né então o Corinthians precisa contratar atacantes já que o Pedro Raul vem desconfiando daí não só a torcida mas também como membros da diretoria do clube estão insatisfeitos com o jogador que na minha opinião foi uma péssima contratação né e aí o Corinthians procura agora já confirmou quatro reforços né Hugo Souza o André Ramalho o Charles e o Alex Santana e agora não para por aí né está a procura de reforços para o ataque corintiano né Balotelli foi descartado e o Corinthians procura atacantes no mercado tem um caso do Luciano Vieto mas os altos valores envolvidos na negociação fizeram o Corinthians recuar o Gonzalo Plata foi oferecido recentemente ao Flamengo então o Corinthians está na disputa também pelo jogador lembrando que o Samir Carvalho trouxe a formação que o Corinthians vai receber cerca de 200 milhões de reais até o final desse mês que pode ajudar muito o Augusto Melo nas contratações o Corinthians lembrando que hoje entra em campo contra o Bahia e precisa muito pontuar para sair das últimas posições vocês gostaram da formação de 3 zagueiros será que seria uma boa para o Timão o Corinthians que não pode perder pontos acho que é bom reforçar realmente a zaga vamos ver o André Ramalho se ele vai ter chance no jogo de hoje provavelmente pelo que o Ramon Dias elogiou o jogador deve ser sim a estreia dele hoje então vamos torcer para o Timão tão confiante na partida de hoje que o Corinthians pode ganhar deixa o seu palpite o seu placar para esse jogão aqui nos comentários vou ficando por aqui qualquer novidade eu trago no canal tamo junto forte abraço e vai Corinthians us